Os detalhes do Seminário de Avaliação Parcial do PIBIC Júnior. Professores e alunos da Escola SESI Senai, dos bairros Cambona e Benedito Bentes, se reuniram no último dia 31 para falar sobre o andamento dos 12 projetos selecionados por este que foi o segundo edital PIBIC Júnior. Ao lado de seus respectivos orientadores, os bolsistas também participaram das apresentações, todas muito bem-humoradas e que duraram cerca de 20 minutos. Os projetos se destacam pelo viés inovador, buscando novas tecnologias e caminham por temas importantes como agricultura, acessibilidade, saúde e muito mais. O diretor-presidente interino da FAPEAL, professor João Vicente, falou sobre a importância deste momento para a fundação e também para os contemplados no edital. E ele também adiantou uma novidade, a renovação do edital para 2023. Queria dar os parabéns. Queria dizer para vocês que, mais do que exatamente o produto, o resultado, o que a gente quer é que vocês vivam a experiência, se encantem, né? E vocês falaram aqui coisas incríveis sobre o que tem a ver com o nosso comprometimento, com o nosso planeta, com a nossa casa, né? Eu posso dizer que a gente vai rodar mais um edital. Bom passo! A diretora da rede Césia em Alagoas, Deise Teixeira, revelou seu orgulho ao falar da parceria com a FAPEAL e da importância do incentivo ao ensino científico desde a educação básica. O quanto essa nossa parceria fortalece não só a pesquisa em si, mas a nossa sociedade através desses jovens que, através de propósitos, de propostas, eles olham para o mundo de uma forma diferente. Eles olham para eles próprios de uma forma diferente. E a gente resgata gerações. Muito bom, Tarsila! E olha, você pode conferir mais detalhes sobre o evento em uma matéria completa que está lá no site. O endereço é fapeal.br Obrigado pela audiência e até a próxima edição!